Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Fernando de Lacerda, nasceu em 6 de agosto de 1865 em Portugal. Desencarnou em 7 de agosto de 1918, no Rio de Janeiro. Na obra Personagens do Espiritismo, Lucena e Godói nos contam que Fernando Augusto de Lacerda e Melo, mais conhecido como Fernando de Lacerda, foi célebre médium português, que desenvolveu apreciável esforço em favor da disseminação do Espiritismo. Fernando de Lacerda, aos 25 anos, ingressou no quadro do Funcionalismo Público de Portugal, entrando no ano de 1894 na Corporação da Polícia, onde calgou a posição de sub-inspetor, cargo que soube desempenhar com inusitada propriedade e competência. Com a queda da monarquia, em 1910, e a consequente proclamação da República, Lacerda foi advertido de que não poderia mais desempenhar aquele cargo. As rivalidades políticas fervilhavam em Portugal. O famoso Fernão Boto Machado moveu intensa campanha jornalística contra o médium. Fernando de Lacerda embarcou para o Brasil, no dia 10 de julho de 1911, onde, ao chegar, recebeu a notícia de que havia sido exonerado de suas funções. Diante do fato consumado, deliberou fixar sua residência no Rio de Janeiro, onde mereceu generosa acolhida. A sua mediunidade era notável. Desde outubro de 1906, vinha recebendo várias produções, oriundas do plano espiritual. Todas elas transmitidas por famosos escritores e homens no mundo social, já desencarnados. Segundo sua própria narração, Certa noite, ouviu uma voz emanada de uma entidade invisível, informando que desejava transmitir uma mensagem a uma personalidade importante no mundo das letras. A voz insistiu, Tenha paciência, levanta-te e vai escrever. Obedecendo ao espírito, dirigiu-se ao escritório, tomou do lápis e, de pronto, recebeu belíssima mensagem de Camilo Castelo Branco, dirigida ao seu amigo encarnado, Antônio José da Silva Pinto, vigoroso polenista e escritor de renome, que, diante dos fatos incontestáveis, posteriormente abandonou as ideias materialistas, abraçando o espiritismo. Muitos espíritos de grandes vultos da literatura, da política e da religião se comunicaram por seu intermédio. Todas essas mensagens estão contidas na obra. Consta que esse famoso médium conseguia receber duas mensagens simultaneamente, fazendo uso de suas duas mãos. Ele trabalhava ardualmente na psicografia do quarto volume do País da Luz, quando seu espírito emigrou para o mundo imponderável. Por tudo isso, pela sua vida, Fernando de Lacerda está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira